A NOS vê a inovação como uma forma de assumir a sua cidadania, como assumir a relação entre as grandes empresas, as startups, assumir a ligação entre aquilo que é a academia, a universidade e depois o mercado de trabalho, os diferentes mercados em geral. E acreditamos que a inovação, exatamente porque implica um desafio sobre as práticas, porque implica uma forma de repensar aquilo que fazemos, é exatamente a melhor forma de ligar estes diferentes agentes, seja eles orientados num setor para os problemas que esse setor vive, seja para um território a pensar nos desafios estratégicos que uma cidade, um território, tem pela frente, seja de forma mais transversal a fazer com que haja uma transferência de conhecimento que seja um fator distintivo daquilo que é depois a diferenciação no mercado. O Prémio Inovação NOS é uma das iniciativas que a NOS leva a cabo, neste caso em conjunto com a TSF e com o Dinheiro Vivo, e que tem como objetivo premiar, dar palco a um conjunto de projetos que já o merecia. Já merecia ter o relevo mediático, ser conhecido da generalidade das pessoas, já merecia que lhe fossem abertas oportunidades de networking, ou mesmo de maior aceleração do seu negócio, antes do Prémio Inovação NOS existir. A perspectiva que a Casa da Música tinha há 20 anos foi extraordinariamente inteligente. Eu acho que faz falta fóruns como estes para pensar o Porto e o país daqui a 20 anos. Eu bem sei que quando se fala em tecnologias fala-se de coisas rapidíssimas. A Casa da Música não foi construída com essa rapidez, foi construída a pensar bem, com o tempo, com um alcance e uma visão com longevidade, e esse é o sucesso da Casa da Música. Poder-se-á perguntar porquê a Universidade do Porto associar-se a um evento na área do turismo. Creio que na área da inovação é relativamente fácil percebermos isso. Enfim, todos nós sabemos que a Universidade está fortemente empenhada na promoção e na valorização do conhecimento e na inovação. Porquê o turismo? Desde logo porque a Universidade é um player importante na cidade do Porto. Hoje a cidade do Porto é vibrante do ponto de vista turístico. E nós, Universidade, temos contribuído para esse dinamismo. Desde logo pelos estudantes que trazemos cá. São 4 mil estudantes em mobilidade e em estudantes de grau, que trazemos todos os anos e que muitos repetem, tornam-se verdadeiros embaixadores da Universidade. Temos também uma importância grande pelos congressos que organizamos. Não é por acaso que a Universidade do Porto é associada, fundadora, da Associação de Turismo do Porto. Nós devemos ser das entidades com maiores estruturas para congressos na cidade. E os congressos são uma fonte muito importante na área daquilo que se chama o turismo científico. E temos que ser players ativos no âmbito do turismo. E porque é uma área nova, é uma área que ainda tem vindo a ser pouco trabalhada, desde logo a Universidade tem aí um papel importante em termos de inovação de um segmento turístico que é praticamente inexistente do ponto de vista do trabalho profissional que é o turismo científico. Essa é desde logo uma boa razão para acolhermos hoje aqui esta conferência.